Você tem vergonha de trabalhar honestamente? Você tem vergonha se eu tivesse, se eu fosse usuário de droga ou ladrão e tivesse sofrendo e fazendo minha mãe passar vergonha, isso sim eu teria vergonha, entendeu? De fazer minha mãe passar vergonha com a dificuldade que ela teve pra me criar, pra criar eu e meus irmãos, né? Isso sim seria vergonha, eu ficar apanhando da polícia, sem ficar escondido das pessoas, sem poder ir pra qualquer lugar, isso sim seria vergonha, né? Sem poder frequentar um shopping, sem poder frequentar uma praia, sem poder frequentar uma festa de família, entendeu? Isso eu teria vergonha, agora vergonha de trabalhar honestamente, ganhar meu pão de cada dia honestamente? Tenho não, cara, entendeu? Se Deus me permitir, se Deus me permitir, vou continuar sempre seguindo o que minha mãe me ensinou, honestidade, caráter e respeito Porque para você ser respeitado, você tem que respeitar também, beleza? Então ouça a sua mãe, ouça o que ela fala e pode ter certeza que você vai se tornar uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa de bem Beleza? Então siga os conselhos da sua mãe que você nunca vai ser humilhado nas ruas ou sofrerá as consequências da sua escolha, beleza? Tamo junto Tchau Tchau